O corpo de uma mulher retirada de um córrego lá em Palmeiras dos Índios, o vela branca, o cães de fento, o má fazejo da informação foi até lá e vai trazer todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Castelo Branco, informações direto aqui do Instituto Mestre Legal da Cidade de Arapiraca sobre a entrada de um corpo de uma mulher. As informações e a identificação desse corpo, um homicídio que foi registrado ontem na cidade de Palmeiras dos Índios, agreste aqui de Alagoas. De acordo à instituição, a vítima identificada como sendo Alda Fernandes da Silva Lima, ela tinha 35 anos de idade. O corpo dela foi encontrado na segunda travessa Antônio Matias, no centro da cidade de Palmeiras dos Índios, a causa morte, homicídio. As informações para a reportagem de que essa mulher teve o corpo encontrado por populares após um tipo uma casa velha abandonada, um terreno abandonado, onde nesse corpo dessa vítima foi encontrado marcas de violência. Ainda de acordo com a polícia, o caso está sendo investigado pela delegacia de Palmeiras dos Índios, esse homicídio. Agora, a polícia vai buscar informações de quem andava com essa mulher, se essa mulher usava drogas, era uma pessoa que vivia em uma situação de vulnerabilidade, ou seja, cartelo branco. Ela vivia e sobrevivia catando reciclável, era conhecida como galega da reciclagem, lá na cidade de Palmeiras dos Índios e infelizmente foi encontrada sem vida. A polícia segue agora com essa investigação, pedindo à população para ajudar, para que possa chegar aos autores desse crime bárbaro contra essa mulher, conhecida, como eu frisei, como galega da reciclagem. Uma pessoa que vivia nas ruas da cidade, era bastante conhecida e infelizmente ontem, pela manhã, teve o corpo encontrado. As informações ainda que ela pode ter sido morta no dia anterior e sido encontrada, o corpo encontrado por populares já um dia após, ou algumas horas após o crime. Você pode ajudar a polícia através do distenúncia 181, não precisa se identificar, ajudará a polícia a prender os autores ou alturas desse crime em Palmeiras dos Índios. O corpo ainda se encontra aqui no IML da cidade, aguardando os procedimentos cabíveis de documentação para a liberação. Reportagem Rogério Nascimento, com apoio técnico de Welton Lino, direto aqui, do Instituto de Medicina Legal da cidade. Volto com você, Castelo Branco. Ô Patrícia, deixa ele na tela, vai? Por favor. Patrícia, ele está pior do que você. Ele saiu do coroto e já está em alto de pulso. Chega a estar pra pudim, Patrícia. Você não está entendendo. Ela já chegou pra cá, só pra não chegar. Vamos lá pra onde outra?